FALEMOS UM POUCO MAIS DOS PERFETAS Começando com Moisés e continuando até aos dias de Hesder A mais ou menos 100 anos depois de Cristo Temos uma sucessão de homens de Deus Que tentaram guiar o seu povo para longe dos erros Da concupiscência e conduzi-lo para o caminho espiritual Estes homens geralmente receberam a designação honorária de profetas segundo a Bíblia No caso deles o nome era adequado Porque realmente profetizavam a miúdo de modo extraordinário Contudo esta denominação é publicada na Bíblia e em outras partes Com homens de menor importância quase sempre a certos tipos de feiticeiros e magos Naqueles dias cada monarco, reinante ou rei Mantinha não apenas um porém vários destes operadores de magia ao seu redor em todos os momentos Presumivelmente para proteger-se contra os encantamentos dos seus inimigos Que podiam lançar contra a sua pessoa Todavia esse cerimonial mágico conforme era praticado naquele tempo E também agora não passa de uma coisa insignificante Quando praticado por um único indivíduo ou por um pequeno grupo E neste caso temos na Bíblia o caso de Elias que lutou contra os profetas de Baal e também de Jezebel E vamos ouvir agora Michel Delpeche a interpretar o tema White is White White is White White is White Dilan is Dilan White is White Viva Donovan C'est comme un soleil Dans le gris du ciel Dans le gris du ciel White is White White is White Ipi 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 Ils sont arrivés dans l'île nue Sans un bagage Sans un bagage Et les pieds nus Comme un cyclone inattendu Comme une fleur Comme une fleur avant la saison Comme une pluie de papillons À quels on n'a jamais crie White is White White is White Dilan is Dilan White is White Viva Donovan C'est comme un soleil C'est comme un soleil Dans le gris du ciel White is White Dilan is Dilan C'est comme un soleil Dans le gris du ciel Je cherche à s'évader Chacun molet le sautis comme il veut Tu ne peux plus baisser les yeux Car aussi vrai que tu es né White is White Dilan is Dilan White is White Viva Donovan C'est comme un soleil Dans le gris du ciel White is white Hippie, hippie, hippie Hippie, hippie White is white Dilan is Dilan White is white Viva Donovan C'est comme un soleil Dans le gris du ciel White is white Hippie, hippie, hippie Histoire La, 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 la Luvre, la, la La, 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 la LALALALA 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 Mas será que todos somos perfetas? Em parte, sim, em uma parte de nós existem profecias que se irão concretizar de um modo geral. Quando alguém faz um testamento, essa pessoa sabe que um dia irá morrer, ela está a prever já a sua morte, não sabe em que circunstâncias e quando será. Assim, como também o camponês quando semeia o seu trigo, ele espera mais tarde crescer e recolher esse mesmo trigo que semeou. Quando o vendedor combina com o cliente vender determinado produto, ele está a prever, portanto, realizar esse negócio. No entanto, no caso do camponês, pode suceder cair do céu uma geada e não ter a possibilidade de mais tarde recolher o trigo. Também, o nosso vendedor pode, por um acaso, falar para o escritório durante a entrevista e do escritório informal que não tem nenhum produto que o cliente quer em stock. Isto quer dizer que as previsões ou os planos contém sempre uma estimativa do futuro, pois pode haver sempre os empoderados. O que aqui foi dito, refere-se a previsões fundamentadas no conhecimento obtido através de um ou mais dos sentidos físicos e armazenados no cérebro. Contudo, frequentemente agimos em, apoiados num conhecimento que alcançámos de outro modo. No entanto, existe a intuição que, por exemplo, pode haver nos grandes homens de negócio, que vai para além da perceção extra-sensorial. Existem pessoas que, para tomarem uma opção, se sentam na escravaninha e colocam os prós e os contras antes de tomarem uma atitude. Outras, como a maioria de nós, confiam inteiramente na velocidade de computador com o qual as nossas mentes pesam os prós e os contras e assim chegam às conclusões. E vamos ouvir mais uma interpretação de Gilbert Bécot, quem é mole de poeta. Quando ele é mole de poeta. Todos os amigos, todos os amigos, todos os amigos, todos os amigos, todos os amigos pleuram. Quando ele é mole de poeta. 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 E é por isso que l'on trove 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 E é por isso que l'on trove